Esse é o DJ Arrana, o mais brabo da tropa Já bota o capacete que eu sou de malandro Fechou, 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 fechou Na minha quebrada vale o funk toca Menor em brasa no som de maloca E as que fode com força senta pra bandido Ela namora cá, minha folha diz que ama meu carro Disposição sempre tem pra trocar Aí, leva a mão não é querendo pagar Mas meu bonde é marreta, caceta e planeta Se é pova, se vê perito, tem até muita treta No giro louco, na madruga, amante do perito Picota de postura, chucra, picado bandido Perigo, profissão perigo Comigo, não mexe comigo Pabico, nós vamos deixar o aviso Que tem drake no local, cuidado com perigo Profissão perigo Comigo, não mexe comigo Pabico, nós vamos deixar o aviso Que tem drake no local, cuidado com perigo Na minha quebrada, baile funk toca Menor em brasa no som de maloca E as que fode com força senta pra bandido Ela namora cá, minha folha diz que ama meu carro Disposição sempre tem pra trocar Aí, leva a mão não é querendo pagar Mas meu bonde é marreta, caceta e planeta Se é pova, se vê perito, tem até muita treta No giro louco, na madruga, amante do perito Picota de postura, chucra, picado bandido Perigo, profissão perigo Comigo, não mexe comigo Pabico, nós vamos deixar o aviso Que tem drake no local, cuidado com perigo Profissão perigo Comigo, não mexe comigo Pabico, nós vamos deixar o aviso Que tem drake no local, cuidado com perigo Os caras de São Paulo é foda